Aqui vem o Boom Shakalaka! Quanto tempo tem o canal? Quase um ano. Quase 365 vídeos para vocês assistirem. Se inscrevam no canal dele, canal muito legal. Tenho acompanhado aí. O Yuri entrou em contato comigo. Ele viu o meu canal e falou assim... Não, mentira. Uns cinco inscritos falaram, grava com o cara que o canal dele é muito bom e precisa ser divulgado. E eu comecei há dois meses e pouco atrás. A gente veio aqui para gravar para o canal dele. A gente vai fazer três vídeos. Já gravou um, vai gravar mais dois e aproveitou a viagem para gravar um vídeo para o meu canal também. O que eu pensei? Quando a gente estava conversando pelo Whatsapp combinando, o Yuri me falou que torce para o New York Knicks. Então, o que eu... Os pesos não andam muito bem ultimamente. O que eu pensei em fazer? Ele nem sabia que eu ia fazer isso. Eu fiz dez perguntas, perguntas gerais, sobre o New York Knicks. E eu fiz essas plaquinhas muito legais. A, B e C. E as perguntas têm três alternativas. A resposta que ele achava certa, ele levanta a plaquinha para a câmera. E no final a gente vê quantas ele acertou dessas dez. Tem nível fácil, nível médio e nível ultra, mega difícil. A gente estava pensando no quadro dele, no canal dele, tem um quadro que quem perde leva uma chinelada na coxa. Com esta chinela. Aí, eu pensei, são dez perguntas. Se ele errar, sei lá... Oito. Oito, ele vai levar oito chineladas. Eu acho até injusto. Então, eu pensei em fazer assim. Se das dez perguntas, se tu acertar cinco, tu se livrou. Tá. Mas se tu errar, cinco ou mais, se tu acertar só quatro, aí tu toma uma chinelada. Beleza. Pode ser assim. Então, eu vou te dar as plaquinhas. Sei que a explicação ficou meio confusa, mas deu pra entender, né? Até cinco acertos? Sim. Ok. Se livrou. Até quatro acertos, chinelada. Vou começar com uma pergunta que é nível extra easy. Tá. Muito fácil, ó. O ginásio do New York Knicks se chama? Letra A, American Airlines Arena. Letra B, Madison Square Garden. Ou letra C, Stable Center. Resposta? Letra B. Essa era muito fácil. Eu quis dar moral pra ele no início. Pra saber ser o cara fã mesmo. Exatamente. Então, vamos lá. Pergunta número dois. Elas são mais elaboradas agora. Tem uns tetos maiores. Em 1985, ocorreu a primeira loteria do draft da NBA. Os Knicks ganharam o sorteio. Certo. E ficaram com a primeira escolha. Certo. Acabaram selecionando o pivô Patrick Ewing, que veio da Universidade de... Ah, isso veio mole. Letra A, Georgetown. Letra B, Houston. Ou letra C, North Carolina. Letra A, o maior de todos os Knicks, né? Vem minhas alternativas, né? Se ele fosse de Houston, ele ia jogar com o Lajon. Se fosse de North Carolina, com o Jordan. Bom, dois acertos, mais três, você se livra da chinelada. Tá. Pergunta número três. No ano de 2000, um jogador dos Knicks se envolveu em uma briga com o Kobe Bryant, que rendeu socos na cara de ambos os lados. Quem foi o briguento? Letra A, Chris Childs. Letra B, Charlie Ward. Ou letra C, Monty Williams. Eu acho que foi o A, mano. Essa eu não tenho certeza. E a resposta está exata. Ah, isso. Monty Williams eu sei que não era. Eu vou colocar no cantinho aqui do vídeo o sobrinho na cara. Foi pesado. Foi pesado. Ele já deu duas no clube, assim. Pergunta número quatro. O atual destaque dos Knicks e principais dos Knicks, né? O atual esperança para o futuro da franquia é o Ola Christoph Sporzingis. Em que país ele nasceu? As alternativas se confundem. Letra A, Estônia. Letra B, Letônia. Ou letra C, Lituânia. Letra B, Letônia. Tá muito fácil, tá muito fácil. Deixa eu só falar aqui, Val. Você pode brigar comigo. Eu só não acho que ele é a esperança do Knicks. Não vou com a cara dele, velho. Juro que eu não gosto do basquetinho dele. Mas quem é a principal esperança? Não tem outros que estão lá. É o Deus brasileiro? Carmelo Anthony. Deus brasileiro. Deus brasileiro que ele veio na favela aqui. Ah, tá. Por isso, por isso. Os caras veneraram ele. Caramba. Tu acha mesmo? Eu acho. Ele não vai durar muito tempo. Ele tem mais uns três, quatro anos. Então vamos lá. Pergunta número cinco. Já tá quase passando no teste. Vamos aumentar pra sete. Aumentamos pra sete. Quando eu estudava na escola, na década de 90, a média era sete. Podia rolar umas perguntas dessas nas provas, né, Val Jesse? Pergunta número cinco. No início da temporada, 2011 e 2012, os Knicks vinham de uma sequência de onze derrotas em treze jogos. Então, após a promoção de Jeremy Lin ao time titular, logo de cara foram sete vitórias consecutivas. Quantos jogos o Jeremy Lin disputou de titular naquela temporada? Eu lembro que tem no seu vídeo. Ah, que engraçado. Eu entreguei a resposta. Letra A, 50 jogos de titular. Letra B, 25 jogos de titular. Letra C, 10 jogos de titular. Letra B, se tá correto. Pá, devia ter botado o número mais próximo pra confundir, né? Então, vamos lá. Pô, o cara já acertou cinco de cinco. Eu até achei que minhas perguntas estavam difíceis, mas o cara torce pro time. É que nem fazer um quiz desse pra mim do Houston Rock. A todas, não tem como olhar. Vamos lá. Pergunta número seis. Patrick Ewing, ele é naturalizado americano. Ele jogou no famoso Dream Team de 92, nas Olimpíadas de Barcelona. Em que país ele nasceu, contudo? Letra A, Jamaica. Letra B, Nigéria. Ou letra C, República Dominicana? Letra B, Nigéria. Errado! Errado! É Jamaica. Consundiu com o Olá João. É verdade. É verdade. Era o Olá João, o nigeriano. Foi pegadinha. Foi pegadinha. Bom, ele acabou de errar primeiro, então tem cinco de seis. Número sete. O atual presidente do New York Knicks é um ex-jogador do time. Quem é? Letra A, Walt Frazier. Letra B, Phil Jackson. Ou letra C, Willis Reed. Letra B, Phil Jackson. Resposta correta. Eu tô achando o máximo as minhas plaquinhas, cara. É muito foda, né? Eu fui imprimir as perguntas, aí eu imprimi as letras e falei pro cara, plastifica pra ficar bonito, ó. Tá plastificado, olha aqui, ó. Negócio toda pro, velho. Custa quatro reais pra plastificar uma parada. Caramba, você gastou... Doze reais só de plastificação. Que merda aí, velho. Não, mas eu vou gravar outros vídeos no futuro nos dados das placas. Pra valer o investimento. Pergunta número oito. Os Knicks já foram duas vezes campeão da NBA em 70 e 73. Desde então chegaram às finais mais duas vezes. Perdendo ambas. Qual foi a última vez que os Knicks chegaram às finais da NBA? Letra A, 1994. Letra B, 1999. Ou letra C, 2013. Tempo. Final contra o San Antonio Spurs. E esse time do Knicks era invocado em... Allen Houston, Larry Johnson. E o... Lembra que o Will não jogou as finais, né? Ele se machucou no caminho pras finais. E o Orlando com o Sheck... Com o Sheck, não. Com o... Com o San Antonio. Com o Tim Duncan e o David Robinson. E essa temporada foi aquela temporada curta, né? Só teve 50 jogos. Sim, por causa da greve. E o Knicks é o único time, oitavo colocado até hoje, a chegar às finais da NBA. Foi nesse ano aqui. Já passou no teste, já acertou as sete, mas... Vamos fazer. Vamos cumprir a tabela. Tem que acertar duas. As duas que faltam? Faltam duas? Faltam duas. Então tem que acertar as duas, senão é chinela. Tá. Se não acertar as duas. A galera tá louca pra dar chinelada aqui. Os caras querem ver porrada. Os caras querem ver porrada, né? Então vamos lá. Pergunta número 9. Quais desses jogadores nunca jogaram pelo Knicks? Letra A, Marcus Camby e Antonio McDyess. Letra B, Steve Francis e Stefan Marbury. Ou letra C, Reggie Miller e Charles Barclay. Ah, essa daí você pegou. Peguei mal, né? E o Extra Easy. Essa era uma das Extra Easy. Estefan Marbury era um dos caras aí do Knicks. O Steve Francis jogou um pouquinho também, meu velho. E pergunta número 10, para finalizar. Os Knicks tiveram apenas um MVP até hoje. Quem foi? Letra A, Carmelo Anthony. Letra B, Patrick Ewing. Ou letra C, Willis Reed. Letra B, Patrick Ewing. A resposta está exata. Caramba, já... Vamos ver, tá pro centro. Se não fosse a minha pegadinha da Nigéria. Da Nigéria seria 10. Cara, então já te desafio a te gravar de novo. Com perguntas mais fortes. Só perguntas extra hard. Tá. Eu vou te aceitadíssimo. Eu vou complicar mais ainda. Pergunta sobre basquete. Pode ser Euroliga, NBB... Ah, não. Só do Knicks. Não, só basquete. Ah, qualquer pergunta. Sobre basquete. Então tá, desafio aceito. 10 perguntas extra hard. Gerais sobre basquete. Tipo assim... Qual foi o primeiro time do Marcelinho Huertas na Espanha? Pode ser essa? Exatamente. Sabe qual é? Carra laboral. Caramba. Queria saber que não era o Barcelona. Mas não sabia qual era a resposta. Tá louco. Então tá. 9 de 10, 90%. Inauguração do meu quadro. Que eu estou inventando o nome agora. Qual era o... Teste seu conhecimento. Quiz basquetebol. Quiz basquetebol que seja. Queria agradecer. Jurão aqui. Obrigado com a vó. Gente finíssima. Canal foda. Se inscreva no canal do Júri. Se inscreva no meu canal também. Quem está assistindo mais não é assinante ainda. E deixa o like. Comenta se gostou. E bora. Deixa um hashtag. Vim aqui pelo... Vim aqui pelo Vavo. Vim aqui pelo Yuri Fonseca. Vim aqui pelo Yuri Fonseca. Boa. Porque a gente vai divulgar no canal também. Exatamente. Deixa a hashtag embaixo. Vim aqui pelo Yuri Fonseca. Valeu galera. Espero que tenham gostado aqui do meu quiz. Que eu achava que ia ser mais difícil. Mas não é. Aparentemente ele é muito fácil. Um grande abraço. E até meu próximo vídeo. Valeu. É nóis.